Olá meus amigos, Alexandre Leves aqui trazendo para vocês mais um vídeo, hoje um vídeo plantão né, digamos assim, uma novidade de última hora, estava eu aqui fazendo as minhas coisas, quando de repente eu assisti um vídeo do Massamuni TV, que é um criador de conteúdo também de Monster Hunter, curto bastante o trabalho dele, e chegou ali o vídeo e dizia Monster Hunter 6 em janeiro de 2024, falei ué, será que saiu alguma novidade, eu não estou sabendo né, deixa eu assistir aqui, assisti o vídeo dele, não é nenhuma novidade oficial, mas eu concordei bastante com o que ele falou no vídeo, e achei um ponto inclusive a ser debatido né, e estou trazendo esse vídeo aqui para vocês, porque para mim o que ele falou faz muito sentido tá bom, então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, se puder deixa o likezinho, você me ajuda demais, se quiser trocar uma ideia nas redes sociais, segue lá, Laps Hunter no Twitter, no Instagram, eu estou no Threads também, que é o novo concorrente do Twitter, que o Instagram criou né, só procurar por Laps Hunter também, tá pessoal, pois bem, o que o Massamuni TV falou no vídeo dele galera, O vídeo dele foi embasado em uma novidade que a gente teve ontem do Exo Primal, vou colocar aqui na tela para vocês, para quem não ficou sabendo, rolou ontem um evento do Exo Primal, né, lá no canal da Capcom Brasil, trazendo inclusive um roadmap para o game, tá, eu até postei aqui no meu Twitter, que Monster Hunter vai estar fazendo uma colaboração com o Exo Primal, né, Mas por esse, por esse roadmap aqui, não deu para entender exatamente quando seria, né, e aí, se você olhar aqui na conta japonesa de Exo Primal, Aqui mostra que em outubro, né, vai ter uma colaboração com o Street Fighter 6, no caso, que é a colaboração 2 do game, e curiosamente, o Monster Hunter vai acontecer em janeiro de 2024, janeiro de 2024, janeiro de 2024, a gente está em julho, sete meses à frente, e a colaboração está sendo anunciada agora, né, mas por que esperar por tanto tempo, concordam? Um pouco suspeito, eu diria, né, e baseado nisso, o Massamune, ele pensou, uai, então o Monster Hunter 6 pode chegar em janeiro de 2024, e cara, pra mim, faz sentido isso que ele falou, por que? Porque tá vendo que a logo utilizada para o anúncio é uma logo genérica de Monster Hunter, eles não estão fazendo uma colaboração com Monster Hunter World, Iceborne, eles não estão fazendo uma colaboração com Monster Hunter, Ice, barra Sunbreak, certo? E Street Fighter é uma colaboração com Street Fighter 6, é específico, por que que Monster Hunter é uma logo genérica? Tá entendendo onde eu quero chegar e por que que pra mim fez sentido o que o Massamune disse? E olha só pessoal, se vocês pesquisarem aqui, quando foi lançado o Monster Hunter World, 26 de janeiro de 2018, a Capcom tem o costume de repetir, na verdade não só a Capcom, várias empresas tem o costume de repetir padrões, coisas que já fizeram antes, inclusive eu fiz um vídeo recente, recente de um vazamento lá do Playstation 4 PS5 Slim e PS5 Pro, né? Os dados vazaram devido àquele processo da FTC, e dizia lá que a Sony vai lançar o PS5 Slim em breve, né? E aí eu fui olhar os padrões, quando a Sony lançou o PS4 Slim? Em setembro, não lembro exatamente o ano, mas foi em setembro. Quando ela lançou o PS3 Slim? Foi em setembro também. Então as empresas têm esse costume de repetir padrões, repetir lançamentos, coisas que elas já fizeram no passado, já tem um conhecimento daquele período do ano, tem um conhecimento de como foi a recepção. Então é possível que o próximo Monster Hunter chegue em janeiro? Eu diria que sim, tá? Tem uma outra entrevista que eu vou trazer pra vocês depois. Eu ia gravar um vídeo hoje, mas com muito em cima eu não consegui gravar, tá? Com um dos principais responsáveis da Capcom, ele falando sobre a frequência que ele gosta de lançar os jogos, que ele não gosta de deixar há muito tempo as pessoas sem jogarem aquela franquia que eles são fãs, tá? Então faz sentido pra mim se chegar em janeiro também. Baseando que o anúncio vai ser na Tokyo Game Show, teríamos setembro, outubro. De setembro a outubro é um mês, né? Outubro é novembro, novembro é dezembro. Ficaria um pouco apertado a questão do marketing, que é uma coisa que me faz um pouco repensar isso, tá? Só que Monster Hunter está mais popular atualmente. Eu não sei se ele precisaria exatamente de um marketing de seis meses, como foi feito para o Rise, por exemplo, né? Leps, você bateria o martelo de que é possível chegar em janeiro? Eu acho que é possível sim, tá? Anteciparia o aniversário, né? A comemoração do aniversário que vai ser em março. A minha aposta, antes de ver isso aqui, era que Monster Hunter 6 chegaria nas vésperas do aniversário, né? Que é 11 de março de 2024. Mas com esse crossover, com uma logo... Com uma logo genérica aqui, é muito tempo de espera, né, pessoal? São sete meses. Então é isso, pessoal. Basicamente, o que o Massamune trouxe no vídeo dele, eu concordo com o Massamune, tá? E quis trazer para vocês aqui também essa opinião, né? E saber a opinião de vocês aí no campo dos comentários, tá bom? O que vocês acharam? Vocês também acreditam que isso pode rolar, que não pode rolar? É totalmente aqui uma aposta, digamos assim, baseado também no que a empresa já fez e no lançamento do game passado da equipe principal, tá bom? Quero saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários. E muito obrigado a todos aí que estão acompanhando o canal. Estamos começando a retomar a criação de conteúdo. Falei para vocês que estavam muito ocupados no Zelda, né? Ainda estou fazendo o detonado 100% lá, mas já estou retomando a criação de conteúdo aqui. Inclusive, tem um vídeo de lore preparado já, tá bom? Provavelmente deve sair amanhã, de manhã, se tudo der certo na edição. Beleza? Fiquem ligados no canal. Então é isso, galera. Muito obrigado. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui. Vamos continuar o debate aí nos comentários. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?